Está nomeado na modalidade de futebol pelo trabalho que fez no Vizela ao subir a equipa à 2ª Liga. Atualmente está no grupo desportivo de Chaves e é ele que comanda as tropas transmontanas. Já sabe de quem falamos? Ricardo Soares. Tem 42 anos e poderá ser distinguido como treinador revelação 2017. Na 2ª edição da Gala das Esquinas de Ouro, a gala que premeia os melhores na modalidade de futebol, futsal e futebol de praia. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, o Sindicato de Jogadores e a Associação Nacional de Treinadores. As votações já começaram, mas nem todos os flavienses têm conhecimento da notícia. Quanto aos votos, os adeptos do grupo desportivo de Chaves esperam que sejam valentes. valentes para que Ricardo Soares possa ser distinguido a nível nacional, porque quanto ao atual desempenho do treinador. Esse é reconhecido por muitos. Sabia que Ricardo Soares está nomeado para a 2ª edição da Gala das Esquinas de Ouro para treinador revelação 2016? Não sabia, mas acredito que sim. Tem feito um bom trabalho, sincero. Desde que chegou cá tem feito um bom trabalho. Não sabia, não sabia. Não sabia. O que é que acha desta nomeação? Acho bem, acho bem. Ele está nomeado para treinador revelação 2016? É, acho bem, homem, que seja. É, logo quando são nomeados é assinado porque tem valor. Não, não sabia. O que é que achas desta nomeação? Concordas? Sim, ela é um bom treinador e está a fazer um bom trabalho. Sim, já ouvi. Sim, sim. Já votou? Ainda não. Ainda não. Vou votar nele. Vou votar, vou. Ele que é um bom treinador, pelo menos, tem mostrado que tem feito um bom trabalho. Acho que é um bom treinador, que é para o Chaves. Acho que sim, acho que sim. Acho que ele tem possibilidades de ganhar. O prémio revelação treinador. Muito bom treinador, hein? Para vir de uma segunda divisão, é tão bom treinador como foi embora o outro. O outro é Jorge Simão, também ele na corrida ao prémio treinador revelação 2016. Ele, que chegou à Liga Nós em 2014, já foi treinador dos Flavienses e, embora lhe seja reconhecido o mérito, o voto ainda assim. Pelo menos, o destes entrevistados vai para Ricardo Soares. Hoje o Jorge Simão deu um passo muito mal dado. Foi para o Braga, pensava que lá que era muito desafiante, mas sem o Mali. Devia ter ficado aqui. Bom treinador também, o senhor tinha pensado que era uma pessoa excelente. O Jorge Simão agora já é passado. Finalista do Campeonato de Portugal 2015-2016 e semifinalista da Taça de Portugal 2016-2017. Estes são alguns dos feitos conquistados por Ricardo Soares, para que ao currículo do técnico dos valentes transmontanos se possa juntar mais um. Até 13 de março não se esqueça de votar na Gala das Quinas de Ouro 2017. Na corrida aos prémios está também o valpacense Jorge Brás. Na categoria Treinador Futsal Masculino, as votações estão disponíveis no site do evento. Os troféus Quinas de Ouro vai atribuir 16 distinções, no total de 48 nomeações, entre jogadores, treinadores, equipas e revelações. A gala decorre dia 20 de março. Até lá, vote nos seus favoritos.